O Laerte, Coutinho, perguntou assim, Paulo, você usa Actioil há muito tempo? Percebe bem a eficiência do produto? Você tem alguma dica sobre o A550? Ó, eu não uso há muito tempo. A gente fez a aplicação intensiva, alguns abastecimentos atrás. O Actioil se aplica de algo... O Actioil é um aditivo de tratamento de diesel, tá? Nosso parceiro aqui, a gente vai falar mais sobre ele e vai também fazer, inclusive, um papo de poupa direto com o Gilles, que vai dar uma aula maior. Mas o que eu já aprendi, o Actioil não é algo que você vai sentir diferença no desempenho. Ele não é um aditivo para o teu combustível, não vai trazer mais desempenho, não vai gerar economia de combustível, não é isso. O que ele faz? Ele trata o seu diesel. Ele tem duas formas de ser aplicado. Um tratamento intensivo, que você coloca uma quantidade grande de produto a cada seis meses ou 250 horas. Essa quantidade, eu acho que é 5%, se não me engano, ele vai depois explicar direitinho. Ou você coloca a cada mil litros, você coloca um litro do produto. Todo abastecimento, cada mil litro, todo abastecimento você mantém. Eu, na verdade, estou fazendo os dois que também é possível. Então, eu fiz essa aplicação intensiva há um tempo atrás, dessa quantidade grande para tratar o combustível, para tratar o tanque todo. E tenho a cada abastecimento colocado um para cada mil litros. Ontem a gente abasteceu lá, coloquei mais um litro para mil e cem litros, mil e cem litros que entraram lá, coloquei mais um aditivo. Mas o importante dizer é que ele trata o seu diesel, ele trata a qualidade do seu diesel. Exatamente, tecnicamente, como funciona, não sei te falar. Mas se você não vai sentir diferença no desempenho, barcos com motores eletrônicos mais sensíveis a essa avaliação, talvez percebam que você vai ter menos problema em bi-injetor, menos problema em bomba injetora, menos problema de falha de combustível. Talvez os nossos barcos mais antigos, mais brutos, ele não demore para apresentar o sintoma. Mas ele trata o seu combustível para não ter problema com o combustível que pode estar adulterado. Você vai para uma região que você não conhece, quer abastecer um lugar que você não está acostumado, ou pega um final de tanque, ou o próprio tanque de combustível do barco, depende do material que for, ele pode criar vapor, ele pode criar água, enfim. Para tudo isso, essa é a função do Actioil. Actioil já é muito forte em maquinário, eles são muito grandes na área náutica, navios e coisas de maquinário de trabalho. E eles estão tentando se dedicar um pouquinho mais agora ao esporte de recreio, principalmente porque muita gente está fugindo dos veranos, está buscando outros tipos de combustível e às vezes acaba caindo em alguma coisa adulterada para tentar pagar menos. Então é importante você conhecer, fica ligado quando a gente fizer o papo de popa com eles, que vão vir informações mais técnicas. Mas no site deles, o Instagram deles, Actioil Brasil, tem todas as informações de como você aplica no teu barco. E é importante fazer da maneira correta. Não adianta você colocar um, dois litros lá e depois ficar seis meses sem colocar a camada. Não, não vai funcionar. Tem que ser da maneira correta para poder ter o resultado. Quem usa, nosso amigo Rupert, que está sempre com a gente no chat aqui, que é muito regular nisso, ele usa sempre certinho, do jeito que manda lá o figurino, e ele não deixa de usar jamais, aprova muito produto. A gente vem usando há pouco tempo, não posso, não senti nenhuma super diferença, nem nenhuma falha, mas confesso que fico muito mais tranquilo de estar com um aditivo, um produto que é mundialmente reconhecido, que está mantendo o meu combustível bom. Venho para cá, abasteci num posto bom, beleza. Se eu abasteci num posto mais duvidoso, eu estava tranquilo que eu tinha um produto lá tratando o meu combustível. Vou para o Nordeste, preciso entrar em uma daquelas praias que não tem acesso, que o cara vai trazer um caminhãozinho com combustível ali. Vou fazer uma dosagem caprichada do ActiOil, para garantir que aquele combustível não vai ter problema. Então essa é a função do ActiOil. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho, para ativar as notificações de novos vídeos.